O que é mais moral do Petralha do que essa aqui? Quando um cara como o presidente Petralha, que primeiro é um cara muito individualista na hora de tomar decisões, na hora de ter o comando do clube atlético paranaense, ele te dá esse crédito, ele te dá essa moral, mostra como o Alexandre Matos é um personagem poderoso internamente no Atlético. Eu acho que em muitos momentos a gente faz pouco caso do que é Alexandre Matos hoje no Atlético e acho que esse tipo de declaração mostra que ele é muito mais importante do que a gente imagina. Alexandre Matos tem a responsabilidade de trazer jogadores pelo preço mais barato possível, casos como o do Vitor Roque, que vem por 4 milhões de euros e vendo por 61 milhões. Ele é o responsável, ele conhece o mercado inteiro, a gente entra na hora da negociação financeira, eu não decido, depois que eu vejo jogar, eu sou torcedor nos 90 minutos. Cara, frases como, ele é o responsável, ele conhece o mercado inteiro, a gente entra na negociação na hora financeira, eu não decido. Cara, quando você imaginou o Petralha dar tanto crédito a um profissional dessa forma? Ainda mais falando em negociações, algo que o Petralha ficou marcado por ser um grande gênio no futebol brasileiro. É comum o torcedor do Atlético lembrar de algumas negociações impactantes que se não fosse o Petralha o Atlético não teria saído tão bem sucedido. Então assim, eu acho que cada um vai com as armas possíveis para o mercado de transferência. O Atlético, ele tem a sua principal arma no Alexandre Matos. O Atlético não é o clube que vai oferecer o maior salário, o Atlético não é o clube que vai, assim, chegar oferecendo uma fortuna, mas a lábia desse senhor pode fazer diferença. Existe a famosa história do Dudu, né? A história do Dudu talvez represente muito bem o desafio que o Atlético e o Alexandre Matos, de alguma forma, vão ter essa temporada. Qual foi a questão do Dudu? Um Palmeiras de pouco crédito? Um Palmeiras de pouca grana naquele momento? Precisando de uma referência para o seu projeto? Tira um Dudu de um Corinthians que via de uma sequência muito positiva, né? Era um Corinthians campeão brasileiro em 2015 com o Tite, sabe? Acho que ainda não tinha sido campeão brasileiro com o Tite, mas campeão de Libertadores, campeão de Campeonato Mundial, último brasileiro campeão mundial. Então, assim, o Matos, ele sabe reverter alguns jogos e controlar algumas narrativas, que eu vou contar até um bastidor para vocês. No mercado de transferências, onde o Matos, ele é considerado realmente uma referência, ele é chamado de mágico de Oz. Ah, Tiago, mas por que o Matos, às vezes, ele trouxe jogador tal ou jogador tal que não é tão bom? Dessa parte aqui que a gente precisa levar em consideração. A gente entra na hora da negociação financeira. Lembra disso. Ah, mas o Matos trouxe um jogador ruim. Ah, mas, meu irmão, existe uma alimentação financeira do Atlético na hora de ir para o mercado da bola. Eu acho que vai ser um mercado da bola muito desafiadora, assim, para o Atlético pelo contexto que a gente se encontra no futebol brasileiro. Contexto de safes, contexto de clubes, voltando a uma posição de protagonismo que não frequentavam há bastante tempo. Você acha que o São Paulo não vai investir mais do que investiu na temporada passada? Você acha que o Botafogo do João Textor não vai investir mais do que investiu na temporada passada? Você acha que o Projeto Bragantino não vai tentar fazer um time mais sólido para a Libertadores? Você acha que o Grêmio, mesmo perdendo o Soares, não vai tentar ter alguém ali para suprir essa referência? Então, assim, o Atlético, ele é um clube que o que ele tem para ir para o mercado? O Atlético, ele pode te oferecer pagar em dia. O Atlético pode te oferecer uma grande estrutura. O Atlético pode te oferecer um projeto que, querendo ou não, é ambicioso e busca brigar por títulos. É um projeto que pode te desenvolver, pode te mandar para o futebol europeu. Então, é isso que o Atlético, ele tem. Aí, é o desafio também desse diretor de futebol entender com o que a gente tem, quem a gente impacta, quem a gente faz ter esse desejo de vir para o Atlético. Porque o jogador, ele tem que ter o desejo de vir para o Atlético. Porque o jogador, ele tem que ter esse tesão de vir para o Atlético. Então, por exemplo, eu imagino que jogadores que buscam estabilidade, como é o caso de um Pablo, como é o caso de um Vitor Bueno, querendo ou não, foram boas contratações. Jogadores que chegaram prontos, jogadores que deram conta do recado. Cara, 35 participações em gol em duas temporadas do Pablo, é coisa pra caralho. Poucos atacantes têm isso no futebol brasileiro. Vitor Bueno, querendo ou não, é o meio que mais criou a chance de gol no campeonato. Aí você vai me falar, ah, mas não tem tanta personalidade. Tudo bem. A gente pode encontrar jogadores com mais personalidade, com mais capacidade física, com algumas questões que o Pablo e o Vitor Bueno não ofereçam. Mas eu acho que é esse o perfil de jogador que hoje vê o Atlético como uma grande opção. Óbvio, além dos jovens jogadores que sabem que o Atlético pode ser um grande degrau na carreira deles. Tanto em questão de chegarem jogadores X e saírem jogadores muito mais prontos do que... E também tem esse jogador que já passou por muita coisa na carreira, talvez já tenha até vivido o seu momento de ápice, e que é a estabilidade. O Atlético, ele é um clube que eu acho que é o termo-chave. Ele oferece estabilidade ao jogador. Então, assim, aí você vai me perguntar, pô, Thiago, então cita aí três jogadores que você acredita que podem vir pro Atlético da Série A do Campeonato Brasileiro. Um cara que eu tenho muito na cabeça, cara, é o Ademir. O Ademir que saiu do Atlético Mineiro, foi pro Bahia, encontrou um Bahia desorganizado, cara, eu acho que o Ademir seria absurdamente útil pro Atlético. Um cara que pressiona bem, um cara de velocidade, um cara que permite você jogar em transição. O Ademir saiu de um América Mineiro onde foi o seu auge, passou pra um galo onde talvez não tenha tido tantas chances, mas teve bons momentos ali. E agora ele quer um clube que dê estabilidade pra ele, dê minutagem pra ele, dê capacidade dele render, mas nas melhores condições possíveis. Então, esse tipo de jogador que eu imagino é um Ranieri do Cuiabá. Ah, mas o Ranieri, cara, o Ranieri joga bola demais. O Ranieri joga bola demais. É um jogador que a gente tá batendo na tecla aqui a temporada inteira. Um volante que saiu do Bahia, foi parar no Havaí, agora tá no Cuiabá. Chegar no Atlético, cara, esse é um momento foda pra ele. Sabe? Talvez não seja o grande contrato da vida dele, mas vai permitir ele aparecer mais. Vai permitir ele brigar por títulos, vai permitir ele tá numa estrutura que ele nunca teve, tá em jogos que ele nunca teve. Nem que seja de Sul-Americana. Nem que seja de Sul-Americana. O Ranieri nunca teve num confronto contra o Penharol em Sul-Americano. Então, assim, eu acho que existe um mercado no futebol brasileiro muito atraente de jogadores que buscam o que o Atlético pode oferecer e que o Atlético ele pode encorpar o seu elenco pra ir sim até cumprir a promessa que o Petralha falou de ter um elenco mais competitivo e a gente tem um cara que é o diferente. A gente viu, no caso, o Zappelli e eu acho que a gente tem que continuar olhando pra esse tipo de jogador jovem, Sul-Americano, de potência, de capacidade peruropa. Não ache que eu esqueci Doravena e eu espero que o Atlético não tenha esquecido o Doravena. Ai, Tiago, mas você não tem atualizações? Não. Mas eu também acho que é um perfil que soma muito. Porque o Atlético não tem que atacar só um perfil no mercado. O Atlético tem que fazer um elenco equilibrado. Jogadores brasileiros, sul-americanos, jogadores jovens, jogadores mais experientes, é isso que vai formar um grande Atlético. E eu acho que o Matos ele tem essa noção. Eu acho que até os fatores limitantes do Atlético de alguma maneira seguram o Matos nesse sentido. Porque o Matos em muitos momentos no Palmeiras ele foi num tipo de jogador específico, num tipo de jogador específico. No Atlético ele precisa ser um pouco mais comedido. Então esse equilíbrio Alexandre Matos Atlético é interessante. É um equilíbrio que permite o Alexandre Matos ir buscar um projeto de craque como o Zappelli e botar na lista dele de uma das grandes contratações que ele fez e partiu muito do Matos a contratação do Zappelli a capacidade de negociar do Matos e em alguns momentos fracassar com o Thiago Andrade da vida. Mas como fracassou por exemplo com o Raider Matos do Palmeiras. Depois vocês pesquisem que é Raider Matos eu achava que é voar o Raider. Na época de Fiorentina eu jogava muito. Então é isso. Em breve a gente vai estar mais aprofundado no mercado da bola mas estou curioso para ver qual vai ser esse mercado do Atlético. Bem curioso. Valeu pessoal. Tamo junto é nóis.